É isso aí, mô bom, acorda pra tomar gagal, lasca! Hoje não tem cococó nem dança de rato, ô moleque, tô comendo água, vou... Hum, tô não, por quê? Ô, você! Hoje eu acordei pra beber, meu... Hoje eu acordei pra beber e tal, meu Deus... Bebe com o beijão! Hoje eu acordei pra comer água, com o beijão! Hoje eu acordei pra mamar, meu bem, lasca! Com o beijão! Ovo bebê pra esquecer muito problema, uuuh! Bebe beijão! Ovo bebê pra esquecer minhas dívidas! Bebe beijão! Ovo bebê pra esquecer minhas angústias! Oi! Bebe beijão! Ovo bebê cujo quero alegria, meu Deus... Bebe beijão! Ovo bebê pra esquecer minhas dívidas! Como é o que o beijão? Como é o que o beijão? Ovo bebê pra esquecer meus complexos! Oh, meu Pai! Bebe beijão! A crise monetária internacional! Oh, meu Deus! E pra construir a batida da laje Esqueceu, mas manja o que quere Azar a minha mulher Fico na zorra Pra que minha vizinha me tenha respeito Oh, mulher ruim Oh, meu pai O Vídeo News adverte, se beber não dirija